da luta, a gente tava lá no vestiário e o Glover falou, Alex, chega aí, velho. Sabia todo o saído do Matalhão, mas só pra lembrar, vamos fazer a saída do Matalhão aqui puxando a mão pro segundo da cabeça. Caralho. Dez minutos depois, ele tava no primeiro round saindo na caneta da primeira saída. Caralho, velho. É tudo situação. A diferença do nosso também, a gente faz muito drill. Drill é tudo, né, meu irmão? Drill é muito mais importante que o Sparring, né, cara? Tem um moleque hoje, Mickey Muzumete, campeão, sabe quem é? Do One. Sabe fazer a pizza. E ele manda muito na massa. Cara, ele não faz mais Sparring de Grappling, só faz drill. E o moleque é um monstro, campeão mundial, campeão do One, campeão de tudo que luta. Você vê no boxe uma série de pessoas que tão abandonando o Sparring diário, fazendo duas vezes na semana, e o resto drill, manopla, correção técnica e por aí vai. Eu ainda sou fã do Sparring mais periodizado, Sparring mais leve, depois alguns Sparring mais pesados. Mas o Drill constantemente também. Não sou fã só de fazer o Sparring, não sou fã de só fazer o Drill. Porque também você tem que colocar a situação pro corpo ajustar a distância, o timing, o gás, a pressão. Se eu só faço o Drill, mas não tô fazendo com alguém oferecendo muita resistência, como é que eu vou saber? É verdade. Você viu o Antônio Smith falando de mim, não? Não, qual foi? Ele falou que o... Na hora que o Blachowicz pegou minhas costas, ele falou que se fosse ele ali, ele tinha ganhado 50 mil dólares de bônus. Os caras não sabem do jeito que eu treino. Não sabem, não sabem. Convida ele pra ir lá na Teixeira. Não, o cara, ele quer se aparecer. Ele quer arrumar uma chance sem ganhar. Cruzou com ele aí? Cruzou com ele aí? Eu vi ele, mas não cheguei perto não. Não com a ideia não. De boa. Então ele quer, sei lá, uma chance aí e tal, e tipo, querer falar a merda de mim pra mim falar as paradas. Mas às vezes eu não aguento, né? Deixa eu falar alguma coisinha. Meu irmão, ó. Pra mim falar as paradas... O Alex é tipo, os caras... Tipo assim, mas, cara... Cutuca ele... Não, as pessoas sabem, pô, que o cara tá falando nesse sentido, pô. Porque não tem como, entendeu? Pô, o Ian Blachowicz é um cara experiente. Experiente? Ele usou sete no Mataleão, tá? Antes de lutar com você, sete no Mataleão e chegou no Mataleão encaixado. E será que ele não sabe disso? Entendeu? O cara chegou no máximo da posição ali, velho. Então ele tá falando que o Blachowicz... Não é tão bom contra ele? Não é tão bom. E finalizou mais cara no Mataleão do que ele? Lógico. Cara, eu deixo, olha só, eu deixo... Eu faço uma aposta com o Antônio Smith, eu deixo ele pegar minhas costas, colocar os ganchos e dou cinco minutos pra ele me finalizar. A gente pode fazer uma aposta. Mas nada de UFC e tal, tipo, ah, a gente tá lá no PI. Se quiser aproveitar aí, pô, fazer aqui... Velho estilo... PI nada, aqui no hotel... É, mas vai lutar. Ah, é, ele vai lutar. Vai lutar e tal, então, tipo... Vamos na academia, a gente faz isso aí, eu vou lá. Pô, tô lá no PI, entendeu? Tipo, ele falou que ganhava 50 mil dólares de bônus. Ele falou que era certeza. Então se ele veio falando isso aqui, ele vai falar assim, eu vou ganhar o dinheiro desse cara. Eu quero que ele aceite. Não sei quanto ele quer colocar de aposta, entendeu? Você faz uma aposta com ele? Faço uma aposta com ele. Eu deixo... Ele pega minhas costas... Começando da posição? Da posição, do jeito que o Blakovich tava, entendeu? Mano, chega mais no pau matalhando do que tava do Blakovich. Cara... Mas se ele der um primeiro round, não tava suado ainda e tava com toda a força. É, tem que finalizar. Se ele não finalizar, ele paga os 50 mil. É, pago os 50 contas. Se ele finalizar, tu paga os 50 contas. Sim, pago. Então, se eu sair dos ganchos das costas, se eu ficar em pé, já perdeu já. Caralho, isso é a regra do EBI, tá ligado? É de Bravo Invitational. Então, olha só. Já tem a regra. Então, eu deixo ele pegar minhas costas, colocar os ganchos, certo? Nós dois ali sentados, certo? Aí valendo. E aí valendo, beleza. Vou ter ali cinco minutos pra sair e levantar, entendeu? Se eu levantar com um minuto ou quatro minutos... Não interessa. Eu levantei, ele perdeu, ele paga os 50 contas, entendeu? Se ele me finalizar, ok. Tá lançado, tá lançado. Vai chegar nele. É que esses caras, pô, eles não... Fala aí. Anthony Smith, você e Alex Potan, no PI, valendo 50 mil dólares, você só precisa finalizar com a posição encaixada. Nada além disso. Nada. Valendo, Alex? Valendo. Pronto. Toca aqui por ele. Chama. 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 Muito bom, cara. Vamos ver se ele vai ter peito pra apostar, né, meu irmão? Não, mas ele é bom, acho que, pô, ele tinha a certeza... Quem fala a banca, né, bicho? Não, a certeza, ele tinha a certeza, pô. Se você tem certeza que no jogo você vai ganhar, você não vai apostar? É. Você vai apostar, pô. Vou apostar. Se tem 50, então, ele vai dobrar pra 100, você vai apostar. Só se você for um idiota, entendeu? É. Se ele não aceitar isso aqui, ele é um idiota. Ele é um idiota. Completo. Não quer dinheiro, pô. Se ele tem certeza. E um invitation com ele? Não interessa? Só essa aposta mesmo. Já tem certeza? Vai dar o matalhão pra ele? É, mas aí, não, pô, eu, cara, eu luto qualquer coisa, entendeu? Boa. Entendeu? Eu só não quero, tipo, é... Pô, igual quando eu lutei com o Adesanya. Tinha uma história, a gente, todo mundo queria ver e tal. Mas que história que tem com esse cara? Nenhuma. Nenhuma, pô. Pra que que eu vou? Tem tantos caras aí, entendeu? É. Pô, tem um jeito que tá vindo. Pô, o Ancalaeve também é outro cara que, pô, é um cara que fala... Pô, todo mundo fala que esse é o cara mais difícil. Pô, então é esse, entendeu? A gente vai separar, mas... Anthony Smith, pra quê? Por quê? Pra quê? De repente, nem vai levar essa aqui, capaz dele apanhar do Petrinho. Aí perde mais sentido. Pô, capaz não, vai. Vai, né? Vai. Pô, diga que esse moleque vem aí, pô. É, é, o mercado é bruto. Repetendo todo mundo, pô. O mercado é bruto, é verdade. O Glory hoje continua com o mesmo nível de kickboxing que antes, na opinião de vocês? Em algumas categorias, sim, em algumas categorias, não. Médio e meio pesado? Médio, acho que... Eu, eu falando, o Alex não tô com os mais galácticos da história. Na época dele. Hoje não é mais igual. Não é igual. Agora, meio pesado, tem uma galera boa, pesado, tá bem pra caramba. Pessoal, além de patrocinado pela NordVPN, eu sou um usuário e entusiasta do produto. Isso tudo porque a NordVPN, por apenas R$ 9,34 ao mês, me permite acessar conteúdos bloqueados por geolocalização no país que eu estiver. Por exemplo, conteúdos bloqueados no Brasil, acesso por um IP de outro país. Acessar catálogos de streamings mais vastos do que os disponíveis pra mim no Brasil. Cotar passagens aéreas e hospedagens com preços bem mais em conta. E um dos pontos mais importantes que é a segurança cibernética. A NordVPN me oferece proteção contra vírus e arquivos maliciosos no meu computador. Além de proteger toda a minha navegação, criptografando meus dados e tornando minha navegabilidade irrastreável. Então, se você, que é audiência do ConnectCast, tem tudo isso por apenas R$ 9,34 por mês no plano de dois anos, com mais quatro meses extras, agora você pode dividir essas vantagens com quem você quiser. Porque assinando agora esse plano, através do link na descrição desse vídeo, você ganha um cupom de três meses extras pra dividir o plano básico com quem você quiser. Você que já conhece as vantagens do NordVPN vai poder oferecer um cupom a quem ainda não possui. E essa pessoa vai experimentar três meses do plano básico e com certeza vai adquirir o plano. Então é isso, galera. Se você é audiência do ConnectCast, clica aqui na descrição desse vídeo pra aproveitar essas vantagens. Beleza? Abraço. Você mencionou a sua luta com aquele... Como é o nome dele mesmo? O rapaz que você lutou antes do grego? Isso. Aquela luta dava pra ir pra qualquer um dos dois, né, Alex? Não tô falando que você tá aqui, não. A luta foi pau a pau, né? Eu achei, assim, a primeira ganhei dele, a segunda, pô, aí perdi. Mas se fosse pra... Eu trocaria ali. Se fosse pra dar uma vitória pra ele, eu acho que a primeira luta seria pra ele. Foi mais dura. Que não foi. Eu achei que eu ganhei, entendeu? As duas. Mas se tivesse que dar... Daria a primeira, pô. Alex ficou mais solto, mais agressivo, andou pra frente. Você acha que... Eu vou jogar um... Você acha que o fato de você levar, já com o Glory sabendo que você já tava contratado pelo UFC, pesou? Ah, não sei, cara. Não dá pra saber, entendeu? Você ia pegar o cinturão e ir embora, né? É, tipo isso. É, tudo bem. Pode ser, mas não dá pra saber. Porque, às vezes, isso acontece sem o cara ter os planos de ir embora e acontece. Então, não tem como saber. E, às vezes, pode ser do juiz, que não tem nada a ver com a organização também. Também. Porque não é a organização que contrata o juiz, né? O Glory é um evento muito sério, a gente tem um grande relacionamento com eles. E... Às vezes, o pessoal da Europa ali tem um ciclo mais fechado, se conhece mais, entendeu? Então, dá pra saber. Sim. Mas, quando ele não venceu naquela noite, né? Que, pra mim, ele venceu, mas não bateu no juiz, mas bateu no atleta. Eu lembro certinho, cara. O Joinha comenta muito isso aí, né? Ele e o Glover putasso lá embaixo. Desculpa o palavrão, né? Ih, o que é isso aqui? Putado lá embaixo. Porra, puto pra caralho. Eu lembro, o Joinha, eu falei isso até hoje. O Joinha, eu tô descendo a escadinha assim, atrás do Glover, né? Que o Glover tá no corner naquele dia também. O Glover puto, né? É, putaço. Quer mais água, mais refrigerante, alguma coisa? O Joinha olha pra mim, ironicamente, eu meio que, pô, eu sorri pra ele. E ele entendeu a mensagem, porque o Alex teve um grande relacionamento com o Glory. Depois que o Joinha entrou, antes ele tinha outro empresário. Então, eles tentaram meio que segurar ele. E ali foi meio que a libertação, liberou ele. Você viveu ali o que o José Aldo vai viver aqui, sábado. É a última luta e a partir dali você tá ali. Então, mas o Vaktov, né? Deram pra ele a luta aquela noite, mas eu lembro, você lembra que eu falei pra você. Eu falei assim, velho, não tô de boa, obrigado. Acho que foi cinco, seis, sete semanas depois ele lutou no UFC. Nocautou o Mikhalidis. Eu lembro que naquela noite eu falei pra ele, eu falei assim, quem fala o nome do Vaktov hoje? É. Porque quer ou não, pra sempre ele é o campeão duplo do Glory. Verdade. Entendeu? Sim. Tentaram tirar algo dele, mas nunca vão conseguir. Verdade. Você me pediu sem gás, eu botei com, foi mau. Tá, eu tomo as duas. Vocês iam lutar com o Van Hoeven, na época, se você não tivesse ido pro UFC? Eu pedi, mas tava assim, tava certo. No contrato. No contrato. No contrato. Ah, então já tava na cara. Já tava, já, discutido já. Porra, disputar três categorias. Ele ia fazer o que tá, agora o pessoal quer ir no UFC, né? Sim. E eu lembro que eu falei pra galera, falei assim, o Alex conseguir fazer no UFC o que ele fez do Glory, ele vai virar um mega star. Eu, com o Rico, eu nunca, nunca, troquei mensagem, acho que eu nunca mandei nada com ele. Eu nem falei pra você esses dias, ele mandou mensagem pra ele, dando os parabéns. O Rico, o Van Hoeven? Ele é um cavaleiro, cara, ele é um cavaleiro, ele é um cavaleiro, ele é um cara firmeiro. Que maneiro, cara. Parabenizando, pô, eu troquei a ideia com ele, aí falei de treino, pô, uma hora a gente vai treinar junto, ele falou, pô, vai ser um prazer e, pô, vai ser legal. Bacana, bacana demais. Manter o treino em dia com esses caras que são do circuito só da trocação ajuda também lá no MMA, né? Muito. Olha aí, treina com o Yus em todo o campo. O Yus seria alto, mais alto que tu, Alex? É 1,96. Muito bom de kickboxing, cara. Muito bom, né? Muito bom, velho. Mas muito bom, velho. Se ele entrar no UFC, ele entraria de quê? Médio? Médio. Ele lutou no contêiner, né? Eu vi. Você viu ali, mas ele, pô, as pessoas não sabem. Um brasileiro, né? É. Foi. As pessoas não sabem, né? Mas, pô, ele tava meio zoado, né? É, na verdade, assim, não tão me inventando desculpa, não. Até o atleta da chutebol, de costa bunda do Lima. Isso. A gente nunca falou nada, né? E nunca foi comentado isso, mas tem recorde do hospital isso aí. O Yuzi, ele pegou uma doença aqui do Carrapato, é o Leibniz, que chama. Ah, sim. E o Yuzi ficou dez dias no hospital tomando soro antes daquela luta. Antibiótico. Coisa de uma semana antes da luta. A luta era pra ter caído. O Jóia meio que conversou e falou assim, brother, não dá pra mudar a semana da luta. Vai ter que ser nessa ou daqui um ano. Tentou, tentou, tipo... Foi lá bravo mesmo. Tentou cancelar. Tentou cancelar, mas não deu. Mas, pô, ele ficou muito mal no hospital, brother. Ficou muito... Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até 3 mil dólares do seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto pro vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por 3,99 na comunidade Connect no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço.